O Centro Cultural Vera Schubert, mais uma vez, foi transformado na passarela da beleza moramense. O evento de coroação recebeu um público altíssimo e muito animado. Antes da escolha de quem levaria o título de Miss e Mister Moarama 2018, nós conversamos com a Miss e Mister Moarama 2017, Bruna Secom e Samir El Halabi, que não esconderam a ansiedade de saber quem seriam seus sucessores da beleza masculina e feminina. A expectativa está ótima, porque como sempre o concurso surpreende e eu estou com o melhor sentimento do mundo, que foi a experiência mais incrível da minha vida. De verdade, aprendi, cresci, cada obstáculo que aparecia amadurecia ainda mais. E pelas meninas, como eu disse, eu sinto tudo o que elas estão sentindo. Então, minha torcida é para cada uma delas, que vença melhor hoje, porque o brilho da noite é que manda. O título hoje vai ser muito disputado, mais do que os outros anos, acredito eu, porque tem rapazes muito selecionados e vai ser um mega evento. Eu não tenho uma dica para dizer assim, especificamente para alguém fazer um passo diferente, que alguém tem que seguir alguma coisa especial. Eu digo assim, o que eles tinham que fazer, eles fizeram. Ensaios, dietas, exercícios, eles se deram ao máximo. Hoje é dia de quê? Hoje é dia de diversão. Subir no palco, dar aquele sorriso, apresentar tudo o que eles têm de bom e que eles aprenderam. Agora, voltando para o palco da beleza masculina e feminina, o que foi visto foi um verdadeiro show de simpatia e beleza durante as apresentações. O público pôde acompanhar também um show de iluminação e efeitos especiais. E os jurados tiveram que analisar cada detalhe de cada candidato e candidata ao título da beleza humoramense. Depois de toda a apresentação, antes de conhecer o Mister e Mizumarama 2018, os presentes conheceram o candidato que ficou em segundo lugar, Vitor Buozzi, de 24 anos, e o terceiro, Paulo Gabriel Duarte Farias, de 19 anos. A votação elegeu também Paulo Gabriel Duarte Farias, Mister Popularidade. A maratona de escolha durou cerca de quatro horas e depois de muita espera e ansiedade, foi escolhido o Mister Humarama, Rodolfo Vieira, de 23 anos, que vai representar a cidade no Mister Paraná. Ele foi o melhor em todos os quesitos computados pelos jurados. Conversamos com o Rodolfo, que muito emocionado, expressou o momento em que está vivendo. Agora é focar no Paraná, né? Provavelmente a gente vai disputar o Mister Eco Paraná e continuar com o mesmo foco. Em seguida, foi a vez de conhecer a primeira princesa, Anienzo, de 22 anos. A segunda princesa e a terceira colocada no concurso foi a candidata Angélica Melo, de 19 anos. A grande vencedora da beleza moramense foi a Lana Martins, de 19 anos, que vai representar a capital da amizade no Miss Paraná. A nossa miss, o Mariana, a minha miss, a minha candidata de número 1, a Lana Martins! No momento que a gente sobe no palco, a gente esquece de tudo. Você não sabe se você pode ganhar, se você pode perder, você está ali só. E eu realmente fiquei muito surpresa. É um momento que eu senti muita gratidão, muita felicidade, tipo, uma explosão de todos os sentimentos, que eu não consegui explicar, ele está caindo a ficha. O concurso acontece desde 1996 e, de acordo com a organizadora Cristina Ranzani, ele tem o propósito de valorizar os talentos da cidade. O Miss Marama é um evento de 21 anos, né? Então, ele tem toda uma história. É 21 anos e, em 10 anos, a gente estava sempre nas cabeças, digamos assim. São cinco Miss Paraná, uma Miss Brasil, três segundos lugares, três terceiros lugares. Então, se você pegar a história do Miss Marama, são excelentes resultados. Então, isso traz, agrega valor, porque a gente está sempre pontuando, digamos assim. É um campeonato onde a gente está sempre chegando no top. É um campeonato onde a gente está sempre chegando no top.